E aí, trabalhadores, tudo bem? Tô aqui em mais um episódio de Minecraft pra sempre, trazendo aqui o nosso passarinho de volta dentro do barco, que massa, né? Olha aí, gente. E vou ver se encontro alguma... Eu tô voltando pra base, eu tô cheio de coisa no inventário, peguei vinha, peguei mudas de árvores de selva, peguei sementes de cacau, peguei cana de bambu, cana de bambu, né? Mas beleza, bambu. E vou voltar com tudo isso pra casa agora, achar um caminhozinho no meio da floresta, no meio pra gente poder chegar, porque tá meio difícil. Ai, que susto! O passarinho fez o som do Creeper. Eu pensei que a gente fosse explodir agora. Olha, até que tem um caminho legal aqui. Bom, vamos chegar e vamos ver se a gente encontra alguma vila no caminho, né? Minha nossa, alguma coisa aconteceu aqui quando tava passando. Fez um barulho, tipo, tchum! Deixa eu dar uma olhada. Olha lá embaixo! Tem um baú. Eu passei aqui e fez um tchum! E aí tem um baú lá embaixo. Que isso? Eu vou dar uma olhada naquele baú. E... Cadê o pássaro? Ai, não! O pássaro saiu do barco. Não era pra ele ter saído do barco. Agora ferrou. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Tá meio que atropelando ele aqui. Vai, entra no barco, pássaro. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer. E vou olhar esse baú aqui. Carvão. Vou pegar a is... Eu quero o restante das coisas também. Tá, pera aí. Deixa eu subir de volta. E... Daqui a pouco eu vou voltar pra cá. Ou o pássaro voltou pro barco. Cadê a coordenada? Daqui a pouco eu vou voltar pra cá. Pra pegar o restante das coisas. Ih, eu tô indo pro lado errado. Parece que... Ah, já tá ali a minha base. Ou não. Ali é o gelo, né? Cara, fez um mau barulho aqui. Me deu susto. Chegamos. Estamos de volta na base. Gatinho ali. Papagaio aqui. Cadê o papagaio? Tá aqui. Atraído pelas sementes. Tudo certo. Agora eu vou guardar as coisas e vou explorar pra outra direção. Depois eu pego... Aquele baú não tem nem tanta coisa interessante. E o nosso acelote, depois eu vou tentar trazer ele pra cá também. Ó, agora que eu guardei tudo aqui que eu tinha que guardar. Eu tô só com equipamento básico. Cama, madeira, comidas. Comida suficiente. Tô levando as esmeraldas, salmão, cru, pra caso a gente que encontrar um gato. Que eu quero pegar os gatos que a gente encontrar. E vou deixar meu pássaro aqui perto da entrada também. Assim ele vai... Cadê ele? Ele vai ficar fazendo barulho. Eu não vou levar os animais agora. Porque eu vou fazer uma exploração marítima. Vem pra cá. Ah, o problema é que ele voa muito. Eu quero que ele pouse aqui. Eu pouse um pouquinho, um bloquinho mais acima. Cadê? Isso, pousa, meu filho. Tá, pousa aí mesmo. Ih, tem esqueleto perto, né? Pousa. Pousa. Isso, fica aí. Ai, não. Ele foi pro meu ombro. Vai, cadê você? Desce. Desce, meu filho. Ele voa muito. Isso. Pronto. Agora fica quietinho aí. Muito bem. Fica avisando se tiver monstro por perto. E ali o nosso... Temos dois golfinhos agora, olha só. Apareceram dois golfinhos. Um é o majestoso. E o outro... Ele talvez despaune com o tempo. Você não é o majestoso, né? Acho que esse aqui é o majestoso. Cadê? Cadê a name tag? Ah, eu não consigo ver. Aí, o majestoso aí. Beleza. Bom, eu não vou botar a name tag no outro golfinho. Vou esperar e ver se ele desaparece ou não. Eu tô com essa dúvida. O que eu vou fazer é encontrar o oceano. E começar a explorar o oceano. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima pra ver se eu acho alguma coisa. Na visão de longo alcance, né? Agora eu só tô vendo o mar e golfinhos. Vou fazer o seguinte. Eu vou explorar o mar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Vou fazer... É... Vou aproveitar que eu tô com a visão de longo alcance. Entrar no barco. Quando conseguir. Porque fica dando umas bugadas. E ir explorando até a gente encontrar alguma coisa. Dá uma explorada na costa. Ver o que a gente tem por aqui, né? Olha, pelo visto temos mais jungle perto. Eu não precisava ir tão longe pra pegar aquela jungle que tinha lá. Aqui deve ter bambu. Deve ter papagaio. Deve ter mais ocelotes. Né? Se a gente explorar direitinho, talvez a gente ache tudo isso aqui. Opa! Tem mais uma formação ali, ó. Sendo gerada. E tem um afogado perto dela. Ai, deixa eu matar aquele afogado. Pra gente poder explorar ela com tranquilidade. Ai, droga. Errei. Morre, afogado. Morre. Pronto. Ai, travou tudo. Meu Deus do céu. Beleza. FPS, volte pra mim. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Tem um baú aqui. Eu não consigo abrir porque tem uma coisa em cima. Será que não tem nenhuma magia? É, parece que não. E capacete de ouro. Uma esmeralda. Nada tão interessante. Mas, beleza. Vou guardar esse capacete de ouro pra decoração. Vou levar o baú. Pra ele não ficar aí. Eu não pensar que eu já tenho uma coisa nova. E acabar pegando. Querendo vir pegar. Ah, qual é? Quebra. Isso. Dá esse lag por causa da resolução. Não, da renderização longa que eu botei aqui. Aqui. Renderização 32 chunks. Ai fica meio pesadinho. Eu vou pegar isso aqui também. Se a gente não vê isso aqui em todo lugar. Beleza. Eu tenho que ir pro Nether. Pra pegar isso. E isso aí que vai ser interessante. Vou continuar a minha exploração. E ver se a gente acha algo mais interessante. Aquilo ali no final. É uma coisa de madeira, não é? Aqui. Isso parece ser uma coisa de madeira. Deixa eu dar uma olhada ali. Pra gente ver o que que temos ali. Será que achamos uma vila? E achamos a vila que eu tava tanto precisando. Beleza. Eu tô com esmeraldas aqui. Eu posso fazer trocas. Eu já posso tirar a renderização dessa distância toda. Deixa eu botar normal. Tá bom. 14 chunks. E aí. Meu Deus do céu. Volta. Volta ao normal a renderização. Beleza. E agora a gente pode dar uma explorada nessa vila. Ver o que que temos por aqui. Bom. Temos plantação. O que que é isso aqui? Esse bloco. Composter. É um bloco novo. Eu não sei o que que ele faz. Pra que ele serve. Temos umas plantações. Mas elas não estão crescidas aqui. Olha. Melhoraram a construção. Que bonitinho. Temos camas aqui. Agora. Ah é. Os aldeões agora precisam de cama pra dormir. Tem essa. Olha aí. Cuidando de vaca. Esse é novo. Tem muita novidade. Lãs. É. Melhoraram pra caramba. O que que é isso? É um dos blocos novos também. Que eu não sei pra que serve. Bom. Ele tem um desenho de arco e flecha aí. E uma mira. Talvez seja pra gente mirar aí. Tchuu. Ué. Que. Pra onde foi minha flecha? Eu tinha flecha aqui. Agora. Aí. Talvez ele não tivesse flecha. Se fosse um bug visual. Beleza. E vamos ver o que mais temos aqui. Temos vaca. Não vou pegar as vacas dele. Porque a gente não precisa. Temos um baú. Ai. Não quero isso. Coisa de couro, cara. Pra que? Podia ter uma coisa de ferro aí. Seria mais legal. Se a gente não trouxe coisa de ferro. A gente dá uma olhada com esse aldeão aqui. Ver o que que ele troca com a gente. Olha. É mais bonita a coisa de troca. Hum. Clérigo. Eu poderia trocar carne pudre contigo. Eu tenho que juntar carne pudre pra fazer essa troca. Eu já entrei aqui. Temos um outro aldeão aqui. O que que ele troca? Uma esmeralda. E cascalho pra fazer silux. Eu também posso farmar esmeralda com madeira. Olha aí. Beleza. Se tivesse uma plantação automática de árvores. A gente farmaria bastante esmeralda com esse cara aqui. Qual é o nome dele? Ele é... Ele é flecheiro. Flecheiro. Interessante. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Olha que tá bem bonito. Ele tá arrasando na vila agora. Ué. Ele não quer trocar comigo? Ele tá sacudindo a cabeça. Por que você não quer trocar comigo? Ninguém mais quer trocar comigo. Não o que, rapá? Troca comigo. Oh. Será que é porque tá malatecendo? Eu acho que é, hein. Eu vou dormir. Eles tão com medo de trocar agora. Eu vou dormir. Porque eles não... Oh. O aldeão sumiu. Eu cliquei e ele sumiu. Ah. Ele dormiu na minha cama. Ei. Sai do sofá. Essa cama é minha. Oh. Errou. Show. Não. Nem veio pra cá. Essa cama é minha. Pronto. Agora sim. Eles não queriam. Ué. Qual é o problema? Por que você não quer fazer negociação comigo? Ninguém mais quer fazer negociação comigo. Eu não tô entendendo. O que que eu fiz? Eu só olhei as negociações. Ué. Pera aí. Você que é fazendeiro. Quer fazer. Nem todo mundo faz. Que coisa, meu. Eu quero negociar com esses caras. Nem todo mundo quer negociar agora. Ah. E você, ovelha. Me dá só lá. Não. Vai lotar meu inventário. Fica aqui. Vou ver se é fazendeiro. A beterraba eu tenho, mas não tantas. Meu. Que novidade agora. Eles se recusam para negociar. Hã? Deixa eu ver mais. Que que é essa casa aqui? Essa casa é feita de argila bonita. Mais bonita de todas. Tem uma cama amarela aqui dentro. Olha aí. Beleza. Que que é isso aqui? O sino? Uh. Eu acho que assustei os aldeões, hein? Eu assustei eles. Eu assustei eles. Esse aqui é para alertar quando tem empilagens vindo atacar, né? Beleza. Olha aí que massa. Olha, tem mais coisas para lá. Tem uma igreja aqui embaixo. Uou! Que caminho é esse que vocês fizeram, meu Deus? Esse caminho não está nada seguro. Olha aqui, um suporte de poções. Eu vou levar esse suporte de poções. Eu vou deixar ele aí. Nada? Poderia ter algumas poções aqui dentro. Se bem que eu não vou poder fazer poção. Aí pelo menos... Ah, não. Ainda preciso matar os blazes, porque eu preciso da... Do... Do powder dele, né? Que pena. Mas pelo menos é uma vara de blaze a menos. Beleza. Eu acho que já passei por aqui, não? Ah, aqui tem couro. É, já passei. Massa. Agora... É uma pena que eu não posso fazer muitas trocas com ele agora. É. Essa aqui foi a casa que eu entrei primeiramente. Olha, a beterraba acabou de crescer. Deixa eu pegar, né? E levar um pouquinho de beterraba pra casa. Boa. Beterraba quer ser rápido. Parece ter um estágio só. Que interessante. Bom. Eu acho que eu já explorei toda essa vila. Na verdade tem um caminho ali que eu não explorei. Ou já. Acho que já. Eu queria ter encontrado gato. A gente pode encontrar gato na vila também. Mas eu não encontrei nenhum gato. Não, eu não encontrei. Eu não explorei aquela parte ali. E tem mais uma... Mais uma igreja que a gente pode tirar... O altar ali de dentro. Ele também não quer trocar comigo. Ô, que agonia. Tá, me dá seu... Não, não precisa. Tem uma farm de ovo. Beleza. Essa casa tá mal construída. Olha isso, villager. Como é que você constrói uma casa desse jeito? Vai cair. Olha isso. Beleza. Vamos pegar. Olha, não dá nem pra entrar na casa. Direito. Sem pular. Tem alguma coisa aqui? Não. Só tem o suporte de poção. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa aqui em cima. Nada. E... Como é que eu vou sair daqui? Ai, consegui. Você troca? Ele troca. Mas é a mesma coisa. Carne... Carne podre. Esmeralda por redstone. Deixa eu fazer esmeralda por redstone. O que que ele... Não, mas... Ah, deixa ele quieto. Eu vou voltar pra base. Eu não quero gastar a esmeralda por duas redstones. Isso não tem sentido pra mim fazer essa troca. Deixa eu dar mais uma explorada. Ver se eu acho... Alguma galinha... Galinha, não. Algum gato. Acho que eu não vou mais encontrar gato. Até achei cavalo. Olha o cavalo ali. Cavalo é interessante, mas eu não tenho sela. E sela não é craftável. Bom, eu vou domar esse cavalo. Esse é o único cavalo que eu vi até agora. E aí, depois que eu tiver... Interessante. Eu caio embaixo do bloco. Eu fico deitado. Ai, o que que aconteceu? Eu domei o cavalo? Parece que sim. E aí, eu fico deitado quando eu caio embaixo do bloco. Olha isso. Legal. Mudança interessante. E aí, não tava domesticado ainda. Talvez ele já tivesse. Vou domesticar esse cavalo aí. Quando eu achar alguma cela, já sei onde pegar o cavalo. Beleza. Beleza. Apareceu os corações. Já posso abrir o menu. O cavalo é meu agora. Só não posso tirar ele daí, né? Infelizmente. Deixa eu abrir o espaço pra você. Você tá... Em uma situação bem ruim aí, né? Cavalo. Eu vou dar espaço pra você poder respirar um pouco melhor. Já que você é meu agora. Eu quero que você esteja bem tratado. Beleza. Só uma pena que eu não posso cavalgar com você. Porque eu preciso encontrar uma cela. Tá? Daqui a pouco as folhas caem. Eu vou ajudar um pouquinho pra você poder respirar um pouco melhor. Você tá bem sufocado aí. Olha aí. Já pode esticar suas pernas e começar a andar, né? Massa. Viu? Como é que eu sou bonzinho com você? Isso aí. Você resistiu pra ser domado comigo. E agora... Ainda peguei uma muda. Olha que bom. E agora eu tô fazendo com que você tenha espaço pra você poder andar. Peraí. Não era pra plantar a muda. Era só pra poder sair. Deixa eu ver se eu pego mais um pouquinho, né? Ah. Tinha outro cavalo aqui fora também. Aquele cavalo pode ser não tão bom, né? Eu vou deixar esse cavalo pra ir. Eu vou voltar pra minha base agora. E... Pra deixar o que a gente pode fazer agora. Parece que encontrei mais uma formação aqui. Que é bem interessante no caminho. Enquanto eu segui a bússola. E a gente vai ganhar mais alguns itens. Olha aí que massa. E toda vez que tem esses itens... É um navio afundado. Olha só. E tem algum item em algum lugar. Talvez... Peraí. Olha. Ele foi destruído pela areia. Foi destruído pela areia. Eu botei uma pá aqui. Eu vou... Abrir. Mas minha pá não vai durar muito tempo, né? Ver se acho alguma coisa. Opa! Achei! Beleza aqui. Uh! Encantado! Remendo! Tá. Mas o problema é que é de couro, né? Mas uma coisa boa eu achei aqui. Cenoura. Eu não tinha cenoura ainda. Eu vou levar os trigos também. Pra gente poder fazer cruzamento de animais. Deixarei aí. E batata. Eu também não tinha batata. Então foi bom a gente ter encontrado. Ensopado suspeito. What? Deixa eu pegar isso aqui também. E eu queria levar o trigo. Vai. Deixa a carne podre. Deixa. Leva o trigo. E aí. Não precisa. Eu já tinha trigo. Bom. Agora... Pena que a gente não pode extrair o encantamento das roupas, né? Senão seria muito bom. Mas eu vou levar isso aqui. Apesar de ser um couro. Eu vou levar porque eu te remendo. E... Eu acho que eu não encontro mais nada por aqui, né? Eu acho que esse deve ser o único baú que tinha na área. Deixa eu dar uma olhada, né? Vai que a gente acha. Olha. Olha. Achei mais baús. Mas eu tô afogado aqui. Pera aí. Ai, caramba. Eu vou jogar fora esse carvão. Ei, abriu agora. Temos pênis e papel. E um mapa de tesouro. Não. Fica com esse carvão. Não. Faz o seguinte. Ai, eu não tenho mais o graveto. A beterraba. Joga fora a beterraba. Não. Come a beterraba. Melhor. Come a beterraba. Beleza. Agora deixa eu abrir aquele baú ali. Porque tem mais baús, sim. Então a gente tem que explorar. Olha aqui. Vou pegar o mapa do tesouro. Show. E o que mais eu posso jogar fora aqui? Nada, cara. Eu quero tudo. Eu quero tudo que tá comigo. Eu tenho até um machado de pedra que eu não me lembro onde eu peguei. Mas beleza. Minha pá quebrou. E agora quebrar isso aqui. O restante vai ser bem difícil. Ainda mais que tá afogado aqui. Beleza. Eu terminei de abrir tudo aqui embaixo. Parece que não tem mais nada pra gente explorar. Deixa eu guardar essas areias aqui. Eu vou levar só as 64 areias. Porque isso aqui parece ser útil. E dá um jeito de sair. Seria uma boa a gente dormir também, né? Pra passar essa noite. Não ficar enfrentando o monstro no caminho. Bom, tô de volta aqui na minha base. Tô vendo aqui o Majestoso fazendo saltos. E foi bom ter colocado etiqueta nele. Sim, porque agora só tem o Majestoso. O outro golfinho que tinha aqui desapareceu. Então, sim, eles podem despawnar. Agora que eu botei o Majestoso com etiqueta, ele vai estar sempre aqui. Opa, tem Creeper por perto, é? Aonde tem Creeper, passarinho? Minha nossa. Ainda bem que você me avisou. Vou ficar alerta. Beleza. Bom, agora eu tava pensando o que a gente podia fazer. Eu tava pensando em fazer um caminho em volta daqui. Então, a gente... Eu apairaria um pouco essa areia. Deixaria uns dois blocos de areia ainda. E aí, colocaria um caminho aqui com uma gradezinha. Uma cerca de madeira, talvez. Acho que de madeira seria legal. E aí, eu teria que dar uma reduzida nessas montanhas aqui. E ali também. Pra gente poder fazer um caminho. E aí, depois teria entradas. Tipo, aqui poderia ser uma das entradas. Com escadas pra levar a gente pra farms. Aqui a gente poderia ter uma farm. Seria bom a gente ter uma farmzinha aqui. Uma plantação, alguma coisa. Entendeu? Ali... Ou até uma casa, né? Porque aqui é um lugar bonito pra fazer casa. Com uma visão do mar. Ou a gente poderia botar a casa ali também. Né? Aí teria um bom caminho. Ou a caça seria ali em cima. Que a gente teria visão de tudo. O ponto mais alto. O ponto mais alto é ali, na verdade. Em cima da montanha. E eu acho que eu vou começar esse projeto agora. Mas eu vou precisar de um monte de madeira. E... Porque eu vou fazer o chão de madeira. E eu vou precisar de espaço aqui. Outra alternativa. Eu poderia fazer... É... Deixar esses caminhos aqui naturais. Esse caminho aqui de baixo. Não mexer. E aqui eu começar a colocar madeira. Sabe? Aí a gente vai ter um... Uma área no subsolo aqui de areia. E um caminhozinho aqui do lado. Também circulando o nosso lago. Porque eu gosto desse lago pra caramba. E aí depois com o tempo. A gente pode começar a encher isso aqui de golfinho. A gente vai pegando a etiqueta. E coloca golfinho. Vou ver se tem como cruzar golfinho. Se tiver maravilha. Né? Aí a próxima vez que nascer golfinho. Eu deixo golfinho com a etiqueta. E a gente vai cruzando eles. Eu acho que dá pra cruzar golfinho. Bom... Bom... Aparentemente não dá pra... Pra gente domesticar golfinho. Nem cruzar golfinho. Que é uma grande pena. Né? Eu queria muito... E aí cruzar os golfinhos. Mas não vai dar pra acontecer isso. Tá. Eu vou abrir o caminho aqui. Onde a gente vai fazer a passagem. E depois eu vou começar a decorar. Que são dois blocos pra lá. Eu vou ter que abaixar esse aqui. Porque tá muito alto. Ai que bonitinho. O golfinho tá brincando com o bloco. Olha só. Caiu o bloco ali. Ele tá pegando e jogando o bloco longe. Ele gosta de brincar com blocos. Olha isso. Olha o bloco pra você brincar. Lá vai ele. Que legal. Cara. Esse golfinho é muito legal. Ah. Não me arrependi nem um pouquinho. De botar a etiqueta ali. Eu vou deixar ele brincando. Com esse bloco de areia. Aí eu vou. Beleza. Acabei de colocar... De cortar toda a grama. A terra. Que tava aqui no caminho. Agora a gente pode circular. Em volta. Nosso lago. Tem mais ou menos. Quatro blocos de distância. Algum. Eu no mínimo. Quatro blocos de distância. Entre as coisas. E... É o que eu tentei manter aqui. E agora eu vou colocar... A madeira. Eu pensei em colocar a madeira. Eu vou trocar também essas terras que estão aqui. Pra ficar... Tudo areia. Eu não quero essas terras aqui. Eu quero só areia. Só areia em volta daqui. Eu não preciso trocar aqui. Não. Preciso sim. Porque senão vai ficar visível. Tá. Tem mais um monte de areia lá guardado. Peraí golfinho. Ele quer brincar com bloco. Mas ele vem numa hora bem ruim. Beleza. Eu acho que eu botei um pouquinho demais. Oh yeah. Tá. No fundo não me importo. Tá. Até certo ponto. Olha. O outro golfinho apareceu. O outro golfinho. Eu vou nomear os dois. Caramba. Ele quase pulou pra terra. Eu vou nomear os dois golfinhos. Eu vou. Aí vai ser o majestoso e a majestosa. Aí a gente vai ter dois golfinhos aqui. Pra gente ficar... É... Brincando. Beleza. Tá ali os dois golfinhos nadando. Você é quem? Você é majestosa. Ai. Peraí. Fica quieta. Fica quieta. Majestosa. E o outro que é o majestoso. Tem alguns peixinhos nadando também. Olha o majestoso aqui. Espero não ter nomeado errado. Aí. Majestoso e majestosa. Agora vamos estar pra sempre nadando aqui. Perto da nossa base. Olha que legal. Agora não restabelece. A gente tem que parar um pouquinho pra respirar, né? A gente não restaura totalmente o ar quando a gente dá uma respiratinha rápida. Majestoso e majestosa. Curti. Ai, meu Deus. O golfinho caiu pra fora. Volta. Volta, majestosa. Volta. 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 Uh. Eles estavam brincando aqui. Olha aí. Me dá essas terras. Me dá. Meu Deus. Eles foram brincar e deu um super salto e caiu fora da água. Minha nossa. Ainda bem que ele tinha um pouquinho de água dentro dos pulmões dele. Beleza. Agora eu vou escolher qual madeira eu vou usar pra fazer essa construção. Eu vou usar madeira. Eu tô pensando em usar madeira da Bioma Jungle. Porque a gente tem bastante. Olha a tartaruga, cara. Que bonitinha a tartaruga. E aí, tartaruga. Você come melancia? Não. Não come melancia. Será que come alga? Deixa eu pegar um pouquinho e usar essa alga aqui. Cadê a alga? Tá. Ela sumiu. Vou pegar outra. Pronto. Come alga? Será que é o bloco na mão? Não. Poxa. Tá me lembrando muito Minecraft com mods 1.2.5. Eu ficava pegando as tartarugas do Mock Creators automaticamente. Talvez ela goste disso aqui. Se a gente conseguir pegar alguma delas. Ah, não. Isso não vem. Ah, agora sim a gente tá pegando. Beleza. Agora erva marinha. Olha que legal. Será que isso aqui ela come erva marinha? Hum, parece delicioso, né? Vocês gostaram da erva marinha? Olha aí. Vamos cruzar. Eita, tem uma queda ali. Interessante. Vai, vocês vão se encontrar. Olha aí que massa. O que que tá fazendo? Oh. Ela tá cavando a areia, parece. Oh, que bonitinha. As tartarugas botaram ovinhos, cara. Elas tão em cima do ovo. Olha só o ovo que elas botaram. Que legal. Agora é só esperar que vai nascer mais tartaruguinhas. E depois eu vou tentar levar algumas tartarugas e deixar na... É, por que não? Vamos levar. Vamos levar. Eu poderia ter feito elas cruzarem quando estivessem na base. Isso, tartaruga. Entra aí. O que que eu tava fazendo? Vambora. Ela tá se afogando ou não, né? Morrendo afundada. Não, vamos levar ela. Eu vou deixar ela no nosso oceano, né? Nossa... É? Ali no nosso lago. Eu acho que ela não despauna. Beleza. Agora eu tenho que tirar ela daí. Segurando a erva marinha. Ok. Consigo sem machucar ela. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Isso. Muito bem. Sobe. Não, não. Não volta. Não volta. Ela quer voltar. Não. Não volta. Isso. Vem pra cá. Vem. 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 Muito bem. Muito bem. Você tá indo bem. Você tá indo bem. Não desista. Vem. Suba isso aqui. Você consegue. Você consegue. Você anda nos dois lugares. Tanto no mar como na água. Vai. Você consegue. Aí. Você consegue. Vem. Vem. Vem pra cá. Isso. Muito bem. Vambora. Bem devagarinho. Mas você vai conseguir. Eu vou ter que voltar com ela pra água. Porque a gente não vai chegar nunca lá. Nesse ritmo. Beleza. Chegamos. Aqui é muito mais perto do que onde a gente estava. Agora. Sai daí. Com calma. Deixa eu segurar aqui na. Na mão esquerda. Pronto. Volta aqui. Volta aqui. Barco. Volta aqui. Barco. Isso. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Muito bem. Vem. Sobe. 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 Você consegue. Vai. Vai. Você consegue. Vai. Isso. Muito bem. Agora só vim. Não. Não volta pra água. Não. Não volta pra água. Não. Pra água. Não. Vem pra cá. Vem. Poxa. Você desiste muito fácil. Vamos lá. Você consegue. Isso. Vem tecendo. A gente tá andando muito devagar com essa tartaruga. Mas. Falta pouco. É muito mais rápido se eu empurrar a tartaruga. Ah. Vai muito mais rápido. Na velocidade dela normal. Uma eternidade. Mas empurrando. A gente chega lá. Eu já dormi na cama aqui. Eu tô carregando sempre uma cama comigo. Vai tartaruga. Pra lá. Deixa eu sair da água. Muito bem. Aí. Estamos na água. Vem. Vem. Encontra o golfinho. Encontra o golfinho ali. Muito bem. Isso. Vem tartaruga. Vem tartaruga. Anda logo. Acelera esse passo tartaruga. Eu não tenho o dia todo. Vai. 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 Aê. Você está na água. Parabéns tartaruga. Agora eu vou pegar a outra. Espero que ela não fuja daqui. Essa aí é a prova que elas não despawnam. Ela tá protegendo o ovo, cara. Eu deixei ela. Eu deveria ter cruzado ela. Quando a gente tava lá, né. Eu vou tomar cuidado pra não estragar o ovo também. Que eu não quero fazer isso. Eu só quero que a tartaruga entre no barco. Vai tartaruga. Vai. Eu tô indo com muita calma. Que eu não quero estragar seu ovo. Vai. Entra nesse barco agora. Entra. Entra. Vai. Por que você não quer entrar no barco? Você tá passando o barco. Entra no barco, minha filha. Vai. Se mexe. Aê. Beleza. Agora é só levar de volta. Vamos libertar a tartaruga. Com cuidado pra não machucar ela. Vem, minha querida. Você consegue igual o seu par. Vamos lá. Eu não sei se essa é a tartaruga ou o tartarugo. Mas nós vamos levar. Pra nossa. Nosso lago. Aí empurrando. Porque é muito mais rápido do que no passo da tartaruga. Muito mais rápido. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô vendo a tartaruga. A primeira tartaruga que eu trouxe aqui. Ah, tá ali. Ela tá passeando. Beleza. Espero que ela não tente fugir. E nem acabe morrendo. Mas beleza. Vamos colocar ela aqui dentro da água. E pronto. Você tá em casa agora. Essa é sua nova casa. Será que a gente consegue cruzar elas de novo? Ou será que tá muito cedo? Deixa eu tentar botar uma perto da outra. E a gente vê se a gente consegue uns ovinhos de tartaruga aqui. Pra crescer mais tartarugas. E aí vai ser a casa oficial delas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá tartaruga. Vem cá. Ó. Uma já veio. Falta você. Muito bem. Agora. Olha. Dá. Uhul. Show de bola. Elas vão se cruzar aqui. A gente ganha a experiência. E aí a gente vai ter alguns ovinhos de tartaruga aqui. Qual delas vai botar? Vai ser você? Vai ser as duas? Elas estão indo pra terra. Cadê? Não vai botar o ovinho de tartaruga não? Onde você tá indo? Ai, não. Ela quer botar o ovo lá naquela ilha? Ela não vai querer botar o ovo aqui? Não. Você não vai sair daqui. Não vai. Não vai sair daqui. Não pode. Não pode. Ela quer voltar, cara. Ela quer voltar pra lá. Ela tá achando caminhos. Ela tá achando caminhos. Ela não quer botar o ovo aqui. Ela quer botar lá naquela ilha. Ai, que droga. Eu acho que a gente não vai conseguir cruzar elas aqui. A gente só vai conseguir trazer essas tartarugas. Mas a gente não vai conseguir fazer elas cruzarem. Elas se recusam. Ela quer muito ir pra lá. Ela quer. E quer ir pra lá. Tá vendo? Essa tartaruga, ela não vai ficar quieta. Ela vai ficar querendo sair até ela finalmente conseguir pra lá. Eu vou abrir caminho pra ela. Eu vou deixar ela ir pra casa. E depois que ela botar o ovo, eu trago ela de volta. Porque ela agora tá com o ovo. Ela não quer mais saber de outra coisa. Ela quer ir pra casa. De qualquer jeito. E ela vai ficar... Agora com esse ovo sem parar. E agora ela não quer ir pra casa direito. Vai pra lá, minha filha. Sua casa vai pra aquela direção. Depois você vai pro outro lado. Não cai na água. Senão vai ficar difícil de empurrar você. Não cai na água. Não cai na água. Não cai na água. Muito bem. Beleza. Eu vou tentar botar a tartaruga no barco já daqui. Show. Agora vambora. Pra sua casa. Você bota seu ovo. E depois você volta. Tá bom, tartaruga? Pronto. Aqui estamos. Eu trouxe você de volta pra casa. E agora eu espero que você fique... Opa, foi mal. Foi mal. Desculpa, desculpa. Não queria bater em você. Beleza. Agora eu espero que você se sinta à vontade. Pra você botar seu ovo. Ela tá nadando rápido aqui. Ainda meio desesperada. E você já tá em casa. Agora é só você botar o ovo. Vamos lá fazer seu trabalho. E isso. Parou de nadar desesperadamente. Vai botar o ovo em cima do ovo? Você vai destruir o ovo anterior? Eu não acredito que você fez isso. Opa, 30 minutos. Ela botou o ovo. Ah, não. Ela tá cavando mais aqui. Ah, agora sim. Temos dois blocos de ovo aqui. Show. Agora vamos levar você de volta pra casa. Eu vou levar algumas algas aqui de novo, né? Pra gente poder... Levar ela mais facilmente. Eu não vou mais cruzar ela por lá. Eu vou esperar esses filhotinhos nascerem. E aí se a gente precisar de mais tartarugas, vai ser mais fácil. Beleza, vem. Vem cá, tartaruga. Para de nadar. E entra no barco. Entra nesse barco. Isso. Vem pro barco. Vem, 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 vem. Pro barco. Não. Embaixo dele. Não, minha filha. Vai. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Isso. Muito bem. Vambora. Pra casa. Traz sua nova casa. Bem para fora, tartaruga. Ai, peraí. Tá meio difícil quebrar esse barco aqui. Pronto. Venha. Comigo. Pra sua nova casa agora. Nada de ir pra distante. Vambora. Sobe aí que você consegue. Eu sei, você já fez isso antes. É só fazer. Sobe. Sobe. Vamos. Força. Você consegue. Não desista, tartaruga. Minha nossa. Não desista. Volta aqui. Isso. Vem. Muito bem. Não. Pronto. Agora é só empurrar. Empurra. É muito mais rápido. Empurrado. Do que esperar ela andar. Cara. Muito mais rápido. Vocês não tem ideia. Pronto. Agora você está na sua nova casa. Seja bem-vinda. De volta. Pra sua nova casa. E nada de pensar em sair daqui. Não. Você não vai sair daqui. E pessoal. Com isso. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado a todos os apoiantes. Que tem apoiado. Pra manter esse canal vivo. Cara. Vocês são demais. E como. E. Crédito especial. Eu coloquei né. Porque eu passei um tempo. Sem conseguir postar vídeo. Então eu coloquei todos os apoiantes. Que já foram apoiantes. Tanto no Apoia-se. Como no Padrim. Aqui na nossa lista de apoiantes. Nesse mês. Por isso. A lista de apoiantes. Está bem longa. Dura um minuto. Mais ou menos. Pra vocês vir. Isso. Porque eu acelerei o tempo. Né. E. Eu quero agradecer a todos. Eu sei que vocês são demais. Né. E. Eu estava com. Com isso. Que eu tinha que colocar o crédito de vocês. Porque. Eu passei um tempo doente. E não consegui postar vídeo. E vocês continuaram apoiando. Mesmo assim. Eu quero. Agradecer demais. Por vocês serem fantásticos. Então é isso. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Por favor. Clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreva. E clique no sininho. Para receber notificações. Quando novos vídeos forem publicados. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais.